E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. Nesse vídeo eu quero mostrar para você a diferença do resultado usando uma lente do kit e uma lente macro. A câmera que eu estou usando é uma Sony A6500 com a lente do kit dela, Sony também, distância focal 1650, abertura 3.5 a 5.6. E a lente macro que eu vou usar é uma Canon 100mm, abertura f2.8, com o adaptador para eu usar aqui na A6500. Iluminação softbox com duas lâmpadas fluorescentes e aqui uma caixinha de DVD com papel alumínio que você pode usar como rebatedor para esse tipo de fotografia. Lembrando que essa caixinha não vai aparecer no resultado final. Primeiro, a foto usando a lente do kit. Eu vou dar o zoom máximo de 50mm, deixar a joia centralizada, eu vou ajustar o foco com a maior precisão que eu puder. Lembrando que você pode usar a magnificação da câmera para ter um ajuste mais fino. Dica importante, se você não tiver um disparador, use o temporizador da máquina. Aqui eu coloquei o tempo de 2 segundos antes do disparo. Assim você evita a sua foto tremida quando você for apertar o disparador. Aqui eu estou usando prioridade de abertura f22 para eu ter uma grande profundidade de campo e eu vou explicar isso um pouquinho mais quando eu usar a lente macro. E só para você ver a diferença que esse mini rebatedor caseiro faz, eu vou fazer uma foto sem ele e olha como é que fica. Então essa é a foto usando o rebatedor e essa é a foto sem o rebatedor. Agora eu vou trocar essa lente colocando a Canon 100mm macro 2.8. Bom, a primeira diferença é justamente a distância focal. Essa lente tem o dobro da distância focal da lente do kit 1650. Quando a gente aumenta a distância focal, automaticamente a gente diminui a nossa profundidade de campo, ou seja, menos da imagem vai ficar em foco. Por isso a importância de usar um diafragma bem fechado, mas não tão fechado para você não sofrer com o problema da difração. Aqui a mesma coisa, eu vou magnificar a imagem para fazer um ajuste fino do foco. Joia centralizada, f22, vamos ver como é que fica. E esse é o resultado que a gente tem da fotografia usando a lente macro. Agora só para efeito comparativo, para vocês verem a diferença da profundidade de campo, eu vou abrir esse diafragma para 5. E vamos ver como é que vai ficar o resultado. Então esse é o resultado com o diafragma em 5 e esse com o diafragma em 22. Ou seja, diafragma bem fechado, mais partes da nossa foto em foco. Uma outra técnica que você pode utilizar para fazer toda a sua foto em foco é a Focus Stacking. Se você não assistiu esse vídeo ainda, estou deixando no card aqui em cima. Agora para efeito comparativo, eu vou fazer a foto desse anel com o celular também, e depois a gente vai para o computador comparar os resultados. Aqui com o celular, a primeira coisa que eu já observo é que como a lente do celular tem uma distância focal bem menor para a gente ter mais ângulo de visão, a imagem já fica com uma distorção bem considerável. Então tentar chegar o mais próximo possível, sem pender o foco, mais ou menos por aqui. Bom, agora vamos lá para o computador para a gente ver o resultado dessas três fotos. Bom, então agora com as fotos aqui no Photoshop, fiz apenas uma correção de exposição e balanço de branco para elas ficarem bem equilibradas. Essa primeira foto aqui foi com a lente do kit, sem usar aquele rebatedorzinho caseiro com a caixinha de DVD. Então olha a sombra que fica aqui na lateral, sem usar, e se eu coloco, eu elimino praticamente toda essa sombra aqui do lado. Mas voltando, se eu der 100%, na foto a câmera tem 24 megapixels, a gente tem uma foto ok. Aplicando um filtro de Sharpen, encropando essa foto, você consegue um resultado bem legal. Agora comparando o resultado com a lente macro 100 milímetros. Esse aqui é o resultado que a gente tem, ou seja, uma proximidade muito maior, sem perder a mínima distância focal. Já que com a lente macro, você consegue chegar bem perto do seu produto para fazer a sua fotografia. Se a gente der 100% do tamanho, dá para ver que ela está bem suja. Olha o detalhe aqui dos pelinhos da caixinha do porta-joias, mas o detalhe da pedra fica praticamente incomparável com a lente do kit. Agora comparando com a abertura que a gente fez em f5. Olha a profundidade de campo como fica prejudicada. Você tem um fundo muito mais desfocado, mas mesmo assim, dando 100% do zoom, com a f5 eu não consigo ter a pedra toda em foco. Não consigo ter pelo menos a joia da ponta do anel toda em foco. Então aí que está a importância de você usar a abertura um pouquinho mais fechada do diafragma, ou então a técnica do focus stacking. Eu vou deixar no card e no final do vídeo também. E por último, comparando com a imagem que eu fiz com o celular, esse aqui é o resultado. Como eu falei na hora que eu fiz a foto, a primeira coisa que a gente nota é a distorção da imagem pela lente do celular ser uma grande angular, onde eu tenho maior campo de visão. Então isso vai distorcer o resultado. Dando 100%, a gente vê que a foto ficou tremida e com pouquíssima riqueza de detalhes. A hora que eu fiz a foto, entrei na galeria para ver o resultado, a foto parecia ok, mas quando a gente traz ela aqui para o computador, você pode ter surpresas desagradáveis aí nas suas fotografias. Diga aqui nos comentários se você já usou uma lente macro ou se você usa a sua própria lente do kit. Beleza pessoal, mostrando aí a diferença entre usar uma lente do kit, uma lente macro e o seu próprio celular para fazer uma fotografia de produto, nesse caso aqui, um anel. Quais os resultados que você vai ter com cada um, cada uma delas. Se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BLK Media. Grande abraço e até o próximo vídeo. Pô, Ramon, coloquei a bateria aqui, estava 100%. Bom, vamos lá, vamos assim. Assim você evita qualquer tremida, assim você evita qual... Assim você evita uma foto... E só para vocês verem, e só para você ver... A moto. Então essa é a foto... Então essa é a foto... Então essa é a foto usando... Então essa é a foto... E aí